Olha só pessoal, que maravilha aqui pessoal, as cueca boxes aqui pessoal, no precinho ótimo demais Pessoal, pessoal, vocês se inscrevam lá, Mike Santa Cruz ou Michel Santa Cruz, toda a mercadoria do Moda Center Vocês vão encontrar lá, pessoal, lembrando pessoal, fornecedores do calçadão, toda a mercadoria do calçadão aqui Olha só que oportunidade de hoje pessoal, essas cueca boxes aqui são muito show demais, muito lindos O mais bonito que o, como vocês estão observando aqui, um show de bola, coisa boa mesmo pessoal E o precinho aqui é ótimo, o precinho é ótimo demais, olha só Tem diversas cores, como vocês estão vendo, três cores aqui Tem essas estampadas aqui, olha só que linda, um show de bola Tem essas outras aqui, olha só como veste bem Aqui simplesmente é um espetáculo, coisa boa Lembrando pessoal, que a gente também tem esse vestidinho aqui, que simplesmente um show Olha só que oportunidade, bom mesmo Opa, o valor desse vestidinho tá de quanto? Quinze Quinze reais pessoal, show de bola Aqueles conjuntos ali em cima, tá de quanto? É de doze Doze reais, que tecido é aquele pai? Croquei Croquei, né? Olha só pessoal, que oportunidade de hoje Coisa boa mesmo Opa, essas cueca boxes tá custando quanto o título? É, três por onze Três por onze Olha só pessoal, que oportunidade de hoje aqui Trazer vocês pra cá, pra vocês verem Essas cueca pessoal, pequena aqui, ó, pra menino Opa, essas infantil tá de quanto? Quatro Quatro por onze Quatro por onze Olha só pessoal, que oportunidade de ouro aqui, ó Num dólar aí, olha só Quatro por onze é o quinto dessas cueca pequena aqui pra criança Suprimento um show Esse conjunto tá de quanto pai? Quinze reais pessoal É de diversas coisas, né pai? É Esse daqui também tá de quinze, é isso? É Olha só que oportunidade A partir de quantas peças pai? Vinte peças Vinte peças tá entregando, né pai? É Pessoal, olha só que oportunidade pessoal Esse vestido de um aqui pessoal Tá de quinze reais Precinho ótimo Pra queimar o estoque pessoal A gente vai fazer girar com força aqui E fazer vocês ganharem dinheiro Ô pai, são quantas cores ao todo Desses vestidos aqui que o senhor tem? É Dez Dez cores, não é isso? Olha só que oportunidade De um valorzinho quinze reais Pra sair rápido, né pai? Olha só que oportunidade pessoal É isso aí Olha só pessoal Temos calcinha box aqui Voltarei ao público Feminino Qual o valor dele, pai? É três por doze Três por dois Tem várias cores Até o GG, né isso? Foi pronto pessoal A oportunidade tá aí Pessoal, olha só Claudio Emi Moda ímpar Pessoal Cueca, box, calcinha, conjuntos Irmão Claudio Emi Olha só pessoal Telefone ele aí 81 Pernambuco 9 na frente 91, 92 31, 90 É Calçadão Miguel Arraia Setor Branco Rua A O banco aqui é o 21 Tá bom? Então é isso Pessoal, lembrando Ao comprar o pedido Estudei através desse canal Pra gente ganhar um carinho Nos fornecedores Leva assim pra quem tá começando Montar sua loja Ganhar seu dinheiro E é claro Ligar pra gente Porque a gente é fábrica Pessoal Show de bola pessoal Olha só que lindo aqui Um mais lindo que o outro Olha só que lindo Simplesmente um espetáculo Tchau 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 Obrigado.